É Nima Rodrigues pesando o fundo no teu coração Vamos sacudir o terreiro Deixa comigo Balança meu boi Pra lá e pra cá Tem uma rodadinha depois a paradinha E o povo quer olhar Balança meu boi Pra lá e pra cá Tem uma rodadinha depois a paradinha E o povo quer olhar com o contato do amor O vaqueiro se animou Fagou sua promessa, fez sua reza E pra São João dançou A Índia guerreira, Lorena parceira Dança na ponta do pé Um lado e pro outro, um sorriso maroto E só não olha quem não quer Balança meu boi Pra lá e pra cá Tem uma rodadinha depois a paradinha E o povo quer olhar E o meu boi sai dançando E o povo vibrando Como é bonito de olhar Como é bonito de olhar E a nuca dizendo Meu boi É o mais bonito do lugar Balança meu boi Pra lá e pra cá Uma rodadinha depois a paradinha E o povo quer olhar É Nima Rodrigues pesando o fundo no teu coração Vamos sacudir o terreiro Deixa comigo Balança meu boi Pra lá e pra cá Tem uma rodadinha depois a paradinha E o povo quer olhar E o povo quer olhar Balança meu boi Pra lá e pra cá Tem uma rodadinha depois a paradinha E o povo quer olhar